O meu pai é demais. Ele dirige a vã mais tecnológica do mundo. Coisa de filme, de ficção científica, nave espacial, essas coisas. É, e o meu que dirige um ônibus enorme. Cabe o time que a gente torce todo, mais os reservas. Ah, e a torcida todinha. O meu pai dirige um caminhão que consegue carregar muito peso. Dá pra carregar um dinossauro, daqueles bem grandões. Acho que dá pra carregar até a lua.